Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer a receita de um bolo de cenoura. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificação para receber novas receitas quando postar aqui no canal. Tenho um pedido muito especial a cada um de vocês que assista o vídeo até o final, pois precisa de 4 mil horas para monetizar meu canal. Muito obrigado! Para a nossa receita de hoje vamos precisar de 1 xícara de açúcar, 300 gramas de cenoura, 150 ml de óleo, 2 xícaras e meia de farinha de trigo com fermento, 4 ovos, 1 colher de sopa bem cheia de fermento para bolo e vamos lá! Vamos começar colocando os ovos, aí vamos acrescentar também o açúcar, o óleo e vamos bater um pouquinho. Vamos bater por uns 3 minutinhos. Aí agora a gente vai acrescentar a nossa cenoura. A gente vai bater no pulsar, tá certo? Desse jeito assim, até que fique bem passado, olha. Vai ficar bem líquido. Olha como ficou. Agora a gente vai colocar a nossa farinha aos poucos e mexendo. Quero pedir para vocês, quem puder compartilhar os vídeos das minhas receitas nas redes sociais, eu agradeço muito. Peça para que as pessoas se inscrevam e compartilhe bastante esses vídeos, tá certo? Agora eu estou acrescentando mais farinha e a gente vai continuar aqui todo o processo. Hoje eu estou muito feliz por conta que fechemos 2k de inscritos, agradecer a cada um de vocês que estão aqui para me apoiar, que acompanham as receitas, que deixem seu joinha, assistem o vídeo até o final. Sou grato por demais mesmo, de coração, que Deus abençoe a cada um poderosamente. Agora a gente vai acrescentar o nosso fermento e mexer levemente até misturar totalmente. E a nossa receita é super econômica, pois não leva leite. Com a nossa forma já untada com a manteiga e farinha, a gente vai acrescentar a nossa massa. Já coloquei a massa, agora a gente vai levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Após os 40 minutos, olha como ficou. Super assado. E fica bem macio esse bolo, pode ter certeza. Vamos virar aqui, para a gente ver como é que ficou. Olha isso. Maravilhoso esse bolo. Super macio também. Agora eu vou cortar um pedaço para a gente ver como é que ficou. Olha isso, como está macio. Maravilhoso esse bolo, viu? Se colocar chocolate aqui, combina perfeitamente. Olha como ficou bem amarelinho. Muito bom mesmo esse bolo. Eu não coloquei chocolate porque não pude comprar. Mas esse bolo é perfeito com caldo de chocolate por cima. Aquele tipo bolo vulcão. Fica maravilhoso. Mas a gente vai fazer mais a frente, quando melhorar tudo. Tá bom? Olha isso. Receita concluída. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.